Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, passando essa manhã de domingo aqui para desejar um domingo de vitória para cada um de vocês. Estou chegando aqui na horta e vou mostrar algumas coisas aqui para vocês que eu ainda não mostrei. Na entrada aqui, está vendo? Um pé de feijão andu. Olha como ele está lindo, lindo, lindo. Está muito florido, tá? Eu não tinha mostrado para vocês ainda ele aqui. Olha como ele está. A gente já está botando algumas vaginhas. Olha, está vendo como está lindo, 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 lindo? Olha, está vendo como está lindo? Aqui na entrada, aí depois vem a entrada aqui, a gente chega para entrar na horta. Aí vem, aí tem um lago ali. Aqui tem um pé de abóbora, gente, que está um espetáculo também. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu olhar, olha, como que está super carregado de abóbora. Vou mostrar para vocês. A chuva sujou um pouco as folhas delas, que choveu muito aqui, gente. Três dias de chuva, tá? Está vendo como que está? Lindas abóboras. Vou entrar aqui para mostrar para vocês. Aqui tem um lago, olha. Vou botar comida para os peixes. Olha, está vendo? Duas, uma tortinha da outra aqui. E você desce aqui um pouquinho, olha, você vai ver? Olha, tem muito aqui por dentro. Está lindo esse pé de abóbora. Essa abóbora aqui, aquela abóbora jacarezinho, é muito gostosa, sabe? Aqui está o nosso esterco curtido, olha. A gente coloca aqui para poder colocar lá para a horta, lá para dentro. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Olha, que linda. E ali em cima ainda tem muita, muita, muita abóbora, gente. Só um pé. Acho que tem mais de dez abóbora nesse pezinho aqui, tá? Está lindo. Aqui está o nosso lago. A gente passa aqui assim, olha. A gente já vai entrar na nossa horta aqui. Vou mostrar para vocês. A gente vai entrando aqui. A gente já tem logo já de cara um canteiro de mostarda. A gente capinou aqui ontem, olha. Está vendo que a gente está capindo na horta? A gente não deixa criar mato. Ah, de cara a gente já se depara aqui com um canteiro de mostarda, olha. Está bem bonitona, está vendo? Acho que eu não tinha mostrado para vocês ainda esse canteiro de mostarda aqui. Olha, canteiro de couve. Está vendo? Ali é outra couve manteiga. A gente virou para cá, olha. Aqui eu semeei coentos. Olha como nasceu tudo, gente, meus coentinhos. Ali tem outro canteiro de coentos. Está vendo que lindo? Preparei esses dois canteiros aqui que já estou com muda ali, desenvolvendo que essa semana já vou estar fazendo, transferindo para cá. Ali tem um pouco mais de mostarda. Olha que lindo que está os coentos. Vocês lembram daquele canteiro de couve e crespa que eu plantei para vocês? Olha como que pegou, gente. Está todo já pegado, olha. Que lindo que está. Falei para vocês que querem fazer a mudança aqui. Olha como está lindo. Olha aqui. Tem mostarda, tem couve. Está tudo misturado aqui, gente, mas está muito lindo. Olha. Está vendo? Pegou tudo, gente. Pega fácil essa couve. Ela não é por semente, é por mudinha. A gente plantou com sol quente, olha. E ela está toda pegada. Daqui a um mês a gente já está fazendo colheita aqui dessas couve aqui, porque elas desenvolvem super rápido. Vou aproveitar, vou pegar ali comida, vou dar lá comida para os peixes e vou mostrar para vocês. Sempre que a gente chega aqui de manhã, aí a primeira coisa que a gente faz é já alimentar os peixes, entendeu? Está mexendo. Apesar que choveu bastante, o lago está com bastante água, nós vamos demorar a comer. Olha. Está vendo? Estão bem grandes já. Mas parece que as cabecinhas em cima estão lindas, gente. Isso daqui, gente, é muito precioso a gente saber que a gente mora na roça, né? Mas a gente pode criar um franguinho, né? Para comer um franguinho, né? Pode criar uma galinha para comer um ovinho. E a gente cria peixe, gente. Quando a gente passa por um aperto, a gente está sem como comprar uma mistura, a gente vem aqui, volta o anzal e pega um peixinho, né? E assim o senhor vai nos sustentando cada dia, cada manhã. Isso aqui é um privilégio, assim, de Deus, eu acho, né? Quem tem oportunidade de estar podendo criar, né? Um peixe, você sabe que você que colocou aqui, você que alimenta, sabe? Você sabe o tratamento que você dá e você poder levar para a sua casa. Eu acho, assim, magnífico, né? Então, eu sou muito grata, né? Por tudo isso, gente. Aqui na minha casa a gente pode passar por lutas, né? Alguns ventos, mas o senhor, ele sempre está conosco mostrando que ele é fiel. Está vendo, gente? Vou deixar ele se alimentar aqui e vou mostrar mais um pouquinho para vocês aqui da nossa horta, nessa manhã de domingo. Pessoal, quero continuar mostrando para vocês aqui, aqui na beira do lago, o pé de maracujá, né? Olha como que a gente já colheu alguns maracujá aqui. Quero mostrar para vocês como que ele carregou. Está com muitos maracujá, ó. Grande, está vendo? Olha por dentro dos pés, ó. Só que tem um monte, ó. Você vai abrindo as folhas, ó. Olha como ele está super carregado. E como tem pequenininho desenvolvendo, ó. Para vocês verem. Olha ali por dentro, gente. Que lindo. Aí você abaixa, ó. De ter dois juntos de vez. Eu nunca vi, ó. Está vendo? Dois no mesmo galinho. De uma vezada só, ó. Olha como está super carregado esse pé de maracujá, gente. Coisa linda. Eu, antes de cultivar em casa, gente, eu sempre tive um sonho em ter um pé de maracujá na minha casa. Porque eu sempre achava lindo. E porque eu amo o suco de maracujá, né? Então, quando isso veio acontecer, assim, foi uma realização. Eu sei que é uma coisa, assim, simples, né? Há muitos olhos. Mas, para mim, foi uma realização muito grande. Olha como ele está bem carregadinho, ó. Está vendo? Eu tenho mais três pés aqui na horta. Eu vou mostrar para vocês, ó. Olha como ele está. Está vendo? Está super carregado. Aqui embaixo, gente, eu fiz um canteirinho de alecrim. Está vendo? As mudinhas pegaram todas. Isso aqui é alecrim. Está vendo como está lindo? Olha os aipins, gente. Como nasceu todos aqui. Isso aqui é a nossa plantaçãozinha que a gente plantou. Alguns pés de aipim, ó. Olha como eles nasceram todos. Aqui eu tenho outro pé de maracujá, gente. Aqui perto da batata. Também está carregado de flor. Olha como que está, ó. Esse aqui é outro pé, ó. Já está com maracujá também, ó. Está vendo? Olha. Eu tenho algum de maracujá aqui por dentro. E está colocando mais. Olha. Está vendo? Olha que lindo. Eu amo pé de maracujá, gente. Gosto mesmo. Vamos aliviar mais um pouquinho de coisas aqui. Diferente que eu ainda não mostrei para vocês. Gente, a salsa que eu plantei por semente. Olha como que está linda. Está vendo? Esse canteiro aqui eu plantei há pouco tempo. Já desenvolveu. E o outro já está totalmente nascido. Também, ó. Salsa. Como desenvolveu bem rápido. Está vendo como que está lindo? Bem, pessoal. Acho que daqui a alguns dias a gente já vai estar colhendo feijão, ó. Porque ele já está, já... Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só. Então, ele já está, ó. Quase maduro. Sabe? Ai, caiu. A sementinha. Ele já está amadurecendo já, ó. Está vendo? Olha que caroço lindo, gente. Está tudo assim já. Está bem amarelo por dentro, ó. Os pés estão tudo já amadurecendo, ó. Está vendo? Daqui a um dia a gente já vai estar aqui colhendo o nosso feijão. Já está bem desenvolvido já. Está tudo amadurecendo já, ó. Está vendo? Acho que daqui a mais uns 20 dias, não sei, talvez. A gente já vai estar colhendo aqui feijão. Que já está começando a amadurecer. Graças a Deus. Vamos fazer um feijãozinho fresco, novinho. Uma carne seca, uma carne de... Sabe? Deliciosa. Em nome de Jesus. Olha aí. Ele está todo amadurecendo já. Chega que está caindo. Os pés chegam tão de lado, ó. De tão carregado que eles estão. Está vendo, gente? Como a gente pode produzir nosso próprio alimento em casa. Entendeu? Feijão, ó. Você pode produzir feijão que está tão caro no supermercado, ó. Você pode plantar. E você bota... Depois que ele secar, você pode estar colocando ele em embalagem de garrafa pet. Bem sequinha. Que dura bastante tempo. Entendeu? Graças a Deus que ele está amadurecendo já. Em nome de Jesus. Outra coisa, pessoal, que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Que nasceram mais dois cachos de bananas. Fora aqueles que eu estou acostumada a mostrar para vocês. Já esse aqui começou a abrir ontem, né? A gente tem esse daqui, né? Que é a banana nanica, ó. Que já começou a engrossar, né? Aí nasceu mais aquele ali. Né? A gente tem aquele outro ali, né? Que está ali dentro. E tem mais esse outro aqui, ó. Está vendo? Gente, isso daqui é gratificante demais. A gente poder vir e saber que a gente está colhendo isso aqui no nosso quintal. Na nossa plantação, né? É um orgulho muito grande para a gente. E a gente fica muito feliz. Hoje, gente, é um vídeo simples. Somente para dar um oi para vocês. Para desejar ser um domingo de vitória para cada um de vocês. E mostrar essas maravilhas que ainda não tinha mostrado aqui para vocês, tá? Não se esqueça de deixar seu like aí, tá bom? Um beijão para todos. Com todos na paz. Tenham um domingo abençoado por Deus. Um beijo.